Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Semana passada, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, foi questionado sobre as denúncias de Elon Musk. Eis que o ministro respondeu que este é um assunto encerrado e que é hora de virar a página. Acho que as respostas que o judiciário precisava dar já deu. Já deu no processo e já deu por declarações do presidente e do decano. Eu considero esse assunto encerrado do ponto de vista do debate público. Por mim, esse é um assunto que a gente deve virar a página. Não, Barroso, o assunto não está encerrado. Está apenas começando. Na noite desta segunda-feira, o ex-presidiário que foi colocado na presidência da República participou de um jantar com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. O encontro ocorreu na residência de Gilmar Mendes em Brasília e contou também com a presença do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e do ministro da AGU, Jorge Messias. Este encontro é o que chamamos de gerenciamento de crise. Eles estão desesperados. Ninguém esperava que o embate com o Elon Musk tomaria essa proporção. Como você já deve saber, no fim da semana passada, a Comissão Judiciária da Câmara de Deputados dos Estados Unidos, comandada pelo deputado Jim Jordan, requisitou ao ex-Twitter a integralidade dos pedidos de censura no Brasil, partindo do Supremo e do TSE. E já neste final de semana, a defesa da rede social EX, no Brasil, enviou ao ministro Alexandre de Moraes um ofício com o pedido feito pelo Congresso dos Estados Unidos para ter acesso aos e-mails com ordens judiciais emitidas por ele, direcionadas à EXCORP, responsável pela gestão da plataforma. Vamos ler juntos o que Elon Musk publicou nesta segunda. Abre aspas. As leis dos Estados Unidos impedem o EX de participar em corrupção que viole as leis de outros países, que é o que Alexandre está exigindo. Fecha aspas. O que Musk está dizendo é mais ou menos o seguinte. Se eu fizer tudo o que Moraes está exigindo, eu, Elon Musk, estaria infringindo a lei americana, visto que, segundo a legislação brasileira, são ordens ilegais. Então eu não posso cumprir essas ordens do ministro, senão serei processado nos Estados Unidos. Mas aí fica a pergunta. E o Facebook? O Instagram? E o YouTube? Será que essas plataformas infringiram a lei americana para obedecer as ordens ilegais do ministro da cabeça de ovo? Mas enfim. Por outro lado, segundo o que foi publicado pela Reuters nesta segunda-feira, em resposta ao STF a respeito da investigação aberta contra Elon Musk e a empresa EX, os advogados de Musk afirmaram que, conforme já comunicado à Polícia Federal, a EX Brasil vai continuar obedecendo todas as ordens emitidas pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral. A matéria afirma que tal postura significa uma reversão de rumo de Elon Musk. Diante disso, será mesmo que o bilionário está arregando? E aquela história de que os princípios são mais importantes que o lucro? Bom, antes de prosseguirmos, é muito importante que você já deixe seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. Analisa comigo. Na segunda-feira, dia que saiu a matéria da Reuters, Musk acusou Moraes de corromper a lei. Antes disso, entregou todas as ordens de censura do TSE e STF à Comissão Judiciária da Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Também não podemos esquecer que lá no início do embate, Musk declarou que se preocupava com os funcionários do EX no Brasil. Abre aspas para o bilionário. Precisamos levar nossos funcionários no Brasil para um local seguro ou que não estejam em posição de responsabilidade. Então, faremos um dump completo de dados. Fecha aspas. Sendo assim, a leitura que faço é que tudo está sendo devidamente calculado. Como muito bem disse o Leandro Ruschel no EX, Musk está jogando xadrez e está ganhando. No entanto, existe a realidade processual e a realidade política. No primeiro campo, ele não pode desconsiderar ordens que considera ilegais, pelo menos por enquanto. Já no campo político, ele está vencendo de forma esmagadora. Afinal, a censura que Moraes estabeleceu para beneficiar Lula nas eleições foi conflagrada para o mundo. Agora, o que é muito estranho é que esse suposto furo da reversão de rumo de Musk saiu apenas na Reuters. Nenhum veículo da imprensa brasileira divulgou isso. Você acha que a Daniela Lima não ia querer entrar ao vivo em rede nacional na Globo para, em meio a orgasmos múltiplos, anunciar que Elon Musk está recuando? Mas, enfim, como vimos, Musk disse que só liberaria os documentos que provariam os abusos e ilegalidades de Moraes apenas quando os seus colaboradores no Brasil estivessem seguros, sem o risco de serem presos ou de sofrerem retaliação do judiciário. Só que agora esses documentos já estão nas mãos dos congressistas americanos. Sendo assim, há uma boa chance de todo esse conteúdo ser liberado ao público, já que, em tese, não há obrigação dos membros da Câmara de Deputados dos Estados Unidos manterem o sigilo dessas decisões. Você consegue imaginar a dimensão disto? Alexandre de Moraes rasgou a Constituição que ele deveria guardar, nos colocou debaixo de um regime de exceção brutal e ainda criou um baita problema diplomático entre o Brasil e os Estados Unidos. Com certeza, ele já se arrependeu amargamente de ter incluído Elon Musk em um de seus inquéritos ilegais, pois agora, em respeito às leis americanas, o STF inteiro foi incluído em uma investigação do Congresso dos Estados Unidos, onde seus membros estarão sujeitos às penalidades legais e criminais do direito não só norte-americano, como também internacional. Eu já disse algumas vezes aqui que chegará um momento em que a permanência de Alexandre de Moraes na mais alta corte ficará insustentável. O próprio sistema será obrigado a entregar sua cabeça de ovo em uma bandeja, pois existem situações que a coisa escala de um jeito, onde o sistema precisa se voltar contra si próprio para se autoproteger. Ainda mais se Donald Trump ganhar as eleições americanas, que é o mais provável que aconteça. Nesse caso, não tenha dúvida que se Moraes não cair, o Homem Laranja vai impor sanções contra o Brasil, que inevitavelmente forçarão sua queda. Mas é claro que eu também posso estar equivocado nesta minha análise e Alexandre de Moraes, mais uma vez, sair vitorioso de todo esse embate e continuar nos esmagando. No entanto, não é o que os fatos estão demonstrando. Tudo à nossa volta vem apontando que estamos em um momento de transição e que a ditadura que tomou esse país de assalto começou a ruir. E é exatamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, quero passar dois recados rápidos e extremamente importantes. Pessoal, em 2022, ano das eleições, Barroso e Alexandre de Moraes tiveram uma reunião com a diretoria da Meta e do Google, que é detentor do YouTube, para que as plataformas tomassem medidas contra os perfis e canais que colocassem em xeque o processo eleitoral daquele ano. E foi assim que meu canal foi desmonetizado em setembro de 2022, justamente depois que fiz um vídeo em que relatei todos os fatos bizarros que sucederam à invasão hacker aos computadores do TSE. E claro que quando isso aconteceu o YouTube não me informou que a desmonetização se deu por conta de uma determinação de ministros do TSE. Mas recebi um e-mail dizendo que estava sendo punido porque violei diretrizes da plataforma. E desde então eu não ganho nem um centavo da plataforma para fazer conteúdo. É por isso que aqui os vídeos não são interrompidos por propagandas. Mas ainda assim, em nenhum momento eu parei de produzir conteúdo para o canal. Mesmo porque para mim, repetindo o que disse Elon Musk, os princípios são mais importantes que o lucro. Diante disso, se você acha meu trabalho importante, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade, se tornando um patrocinador. Você pode fazer isso de duas maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix.com Luiscamargopix tudo junto luiscomze.com É só .com, não tem BR. Jamais esqueça que se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados pela Globo. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. E aproveitando que até o dia 30 deste mês, todo o estoque da minha biblioteca está em saudão, eu quero indicar três livros, que na verdade são três verdadeiras armas contra a ditadura que está vigente no nosso país. Estou falando do espetacular Inquérito do Fim do Mundo, que de R$74,00 você vai pagar apenas R$44,00. Globalismo e Ativismo Judicial, que de R$69,00 você vai pagar apenas R$44,00 também. E os Sereis como Deuses, o STF e a Subversão da Justiça, de R$99,00 por apenas R$59,00. Tenha sempre em mente que conhecimento é poder e ninguém consegue lutar contra aquilo que não entende direito. Para sairmos vitoriosos, precisamos conhecer a fundo nosso inimigo e seu modus operandi. Esses três livros descortinam tudo o que vem acontecendo no país desde 2019, de forma didática e sem aquele juridiquês chato, para que assim você entenda como o poder judiciário vem atuando para instaurar uma ditadura sem precedentes em nossa história. Inclusive, você pode adquirir os três livros juntos no Combo Desvendando a Ditadura de Toga, que de R$244,00 você vai pagar apenas R$134,00. Ou seja, no Combo os três livros saem ainda mais baratos. Sendo assim, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br e aproveite a promoção para montar o seu cronograma de leitura para o ano todo. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links diretos para os três livros e para o Combo Desvendando a Ditadura Togada. Lembrando que comprando livros na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando na manutenção deste canal. Recado dado, então vamos lá. Como você deve saber, toda imprensa internacional está divulgando o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes. E a maioria dos veículos, mesmo os de esquerda, estão condenando a censura imposta pelo Judiciário Brasileiro. Como é o caso do The Wall Street Journal. O periódico americano, em dezembro de 2022, publicou um artigo intitulado O Retorno de Lula e a Ameaça Judicial à Democracia no Brasil. A jornalista Mary Anastasia O'Grade afirmou no artigo que o retorno do ex-presidiário ao Palácio do Planalto poderia colocar a democracia brasileira em xeque. A jornalista não deixou nada de fora da manobra para tirar Lula da cadeia, passando pela perseguição de Alexandre de Moraes aos conservadores e pela atuação claramente parcial do TSE no período eleitoral. E agora o The Wall Street Journal, que é um veículo claramente progressista, que inclusive apoiou a eleição de Joe Biden, publicou um artigo intitulado Elon Musk resiste à censura brasileira. Vamos ler juntos um trecho. Abre aspas. O Supremo anulou a condenação de Lula, que tinha sido mantida por dois tribunais de recurso. E o libertou da prisão. Ele estava livre para concorrer novamente à presidência em 2022. Moraes vinha silenciando os oponentes de Lula há meses, mas à medida que a campanha esquentava, as coisas pioraram. O tribunal eleitoral instruiu cada vez mais as plataformas a bloquearem publicações e ordenou que o YouTube desmonetizasse canais brasileiros com um grande número de seguidores. Também aprovou uma resolução dando poderes a Alexandre de Moraes para policiar a internet. O tribunal instruiu Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube a remover conteúdo que o ministro desaprovava. Fecha aspas. O The Wall Street Journal deixou claro que a mais alta corte do país interferiu no processo eleitoral em favor do candidato que seus ministros anteriormente tiraram da cadeia. Ou seja, não tem mais como esconder que estamos em um regime de exceção. O mundo não engole mais essa narrativa de que Alexandre de Moraes está apenas protegendo a democracia e as instituições. Bom, mas para mim, o melhor indicativo de que a hora de Moraes está chegando e de que o regime que ele impôs no país começou a ruir é a reação da chamada imprensa tradicional brasileira. Os principais jornais do país, e quando falo principais jornais me refiro a jornais de esquerda, a jornais que apoiaram a reeleição do ex-presidiário. Pois então, esses jornais estão também criticando de forma contundente a atuação de Moraes. Revista Veja, abre aspas. A marcha da insensatez. Vivemos em um país onde os cidadãos não podem defender uma mudança nas leis? Defender, por exemplo, algo similar à primeira emenda americana? Fecha aspas. Folha de São Paulo. Quem diria, hein? A Folha. Abre aspas. A esquerda que apoia a censura. Não é preciso ser fã de Elon Musk ou bolsonarista para perceber que o STF ultrapassa limites em decisões sobre a liberdade. Fecha aspas. Folha de novo. Só que agora a matéria do Glenn Greenwald, militante de esquerda, responsável pela vaza jato. Abre aspas. Moraes viola a liberdade de expressão e o devido processo legal. Musk, além de falar a verdade, foi bastante comedido em críticas ao regime de censura, comandado por ministros do STF. Fecha aspas. Estadão. Abre aspas. Lula e STF consideram a liberdade de expressão a pior inimiga da sociedade. Pretenso combate à desinformação não se sustenta, pois nenhum verdadeiro defensor da liberdade jamais pediu que o direito de palavra estivesse fora ou acima da lei. Fecha aspas. E, pasmem, até mesmo o braço oficial de comunicação do regime, a Globo, está sendo obrigada a assumir que a coisa está passando dos limites. É claro que ainda tem militantes, como a Daniela Lima, que tentam, com unhas e dentes, defender o regime imposto por Moraes através de justificativas das mais absurdas. No entanto, agora, esse posicionamento não é mais unanimidade dentro da redação. Ele criticou o Supremo, isso não é crime. Então, a minha primeira pergunta é por que, sob a suspeita de qual crime, ele foi incluído no inquérito. Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é a seguinte. Com qual base legal e constitucional o Supremo veta contas? Essa é a pergunta que o Pablo Hortelado fez e eu concordo com essa pergunta. Porque uma coisa é responsabilizar criminalmente, com todas as armas da lei, aqueles que usam as redes sociais para cometer crimes. Entretanto, quando você bloqueia a conta, você está proibindo alguém de escrever no futuro alguma coisa. E você não sabe o que alguém escreverá no futuro. Eu conheço, não vou dizer jornalistas, militantes, jornalistas, que odiavam o Lula e depois passaram a amar o Lula. Eles mudaram de ideia. Então, o que essas figuras vão escrever no futuro? Essas contas estão bloqueadas há meses e meses e meses. Isso não tem base constitucional. E a minha terceira questão é a seguinte. A necessidade de regulação da internet é mais ou menos um consenso, tirando extremistas, é mais ou menos um consenso. O problema é qual regulação? Porque existe uma sedução muito grande de se censurar. Vou dar um exemplo. No final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal votou uma decisão que abre caminho para a criminalização de veículos de imprensa por declarações prestadas por entrevistados. Então, imagina uma entrevista ao vivo, o entrevistado fala algum absurdo e o veículo de imprensa é criminalizado. O Supremo votou isso. Então, há claramente no Supremo uma tendência à censura. Agora, preste atenção no discurso do jornalista, filósofo e cientista político Fernando Schuller. O jornalista discursou após receber o prêmio Liberdade de Imprensa em evento da organização Fórum da Liberdade. Na plateia estavam personalidades notórias da mídia e da política, como, por exemplo, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello e o ex-presidente Michel Temer, responsável por nos dar Alexandre de Moraes de presente. É triste dizer isso. Eu sinto vergonha quando eu vejo um economista como Marco Sintra, banido das redes sociais porque fez uma pergunta no Twitter sobre a votação do sistema eleitoral. Eu sinto vergonha quando eu vejo empresários num bate-papo, uma conversa informal num grupo privado de WhatsApp, sendo processados, banidos pela Suprema Corte Brasileira. Eu sinto vergonha quando tem um debate no Congresso Nacional sobre a chamada pele, pele das fake news, e as empresas que têm os seus negócios afetados, plataformas digitais, os negócios afetados por aquele projeto, num debate democrático, que expõe a sua visão, a sua opinião sobre o projeto, são censuradas pelo Estado brasileiro. Eu recebi uma surpresa, de certa maneira. Hoje eu vinha vindo para cá pela manhã no aeroporto, encontrei um conhecido meu e ele me perguntou, eu estou indo para Porto Alegre, eu disse, eu estou indo para Porto Alegre, vai visitar a família. Eu disse, não, vou ganhar um prêmio, eu disse, vou ganhar um prêmio. Ele disse, prêmio do quê? Ele disse, não, eu falei, liberdade de expressão. Ele disse, mas não é perigoso esse negócio? Ele fez uma cara meio assim, ele quase olhou para o lado, assim, do jeito que eu falei alguma coisa. E é curioso, isso é um, talvez é um sinal do momento que a gente está vivendo no Brasil. E isso, talvez, justifique o prêmio. Mas eu queria fazer aqui uma rápida menção a todos os presentes, o presidente Temer, o doutor Jorge, mas me permitam uma rápida e singela homenagem a uma figura que é uma referência para mim e que se pautou nesses anos todos pela defesa, às vezes difícil, da liberdade de expressão no Brasil, num lugar, muitas vezes difícil e decisivo para o país, que é o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo. Bom, é claro que a Veja, a Folha, o Estadão e a Globo sempre souberam de tudo o que Alexandre de Moraes vinha fazendo. É óbvio que sempre souberam que os inquéritos abertos pelo ministro não possuem qualquer respaldo legal. Todos esses veículos estão há mais de quatro anos passando pano para a ditadura do judiciário. Só que agora estão percebendo que a coisa desandou, que não tem mais como permanecer defendendo o indefensável, pois isso pode acabar se voltando contra eles. E outra, os veículos da chamada imprensa tradicional não dão ponto sem nó. Por exemplo, a Folha e a Globo passaram a criticar efetivamente o governo Dilma quando perceberam que seu impeachment era inevitável. Assim como apoiaram a Operação Lava Jato quando perceberam que esta estava prevalecendo. Quem não se lembra da Globo transmitindo em primeira mão os grampos do Sérgio Moro? Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma coisa. É o seguinte, eu estou mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só o uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele está indo aí. Tá bom, estou aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Temos que entender que a imprensa brasileira é ideológica até a página 2. Ela jamais vai permanecer apoiando o lado perdedor. Para a imprensa tradicional, os lucros são mais importantes que os princípios. Mas, resumindo, a grande verdade é que Elon Musk provocou uma verdadeira reação em cadeia contra o regime de exceção vigente no país. A live que Bolsonaro ia fazer com Musk, que foi cancelada por conta dos ataques do Irã a Israel, será remarcada. Senadores da oposição conseguiram aprovar um requerimento da Comissão de Segurança do Senado para ouvir, mesmo que de forma virtual, Elon Musk e o jornalista do Twitter Files, Michael Schellenberg. Semana passada, Arthur Lira já havia sentido a pressão e assumiu que a pele das fake news está fadada a não ir a canto nenhum. Ele está fadada a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado, não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente. E para completar, no domingo, 21 de abril, Copacabana será tomada por um verdadeiro mar de patriotas vestidos de verde e amarelo. Faremos outra foto para o mundo. E será mais uma oportunidade de pressionarmos o Senado Federal. Eu não sei, mas eu desconfio que nos últimos dias, Alexandre de Moraes tem dormido somente à base de remédio. Remédio forte. Tarja preta. Pessoal, não deixe de adquirir o combo desvendando a ditadura togada. Este é o momento de sermos munidos do conhecimento que esses livros proporcionam para lutarmos contra a ditadura que assola esse país. Terminando o vídeo, acesse bibliotecadoluiz.com.br E por hoje é isso aí. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras, considere de verdade ser um patrocinador do canal. Pode ser com qualquer valor. Minha chave pix é o e-mail. Ou se preferir, o link do nosso apoia-se está aqui na descrição do vídeo. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me siga em todas as redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook e no Telegram. Arroba Luiz Camargo Vlog. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!